Bom dia Silvio Santos, eu gostaria que você falasse que horas são nesse momento. São exatamente 3 horas e 5 minutos da manhã. Quero saber porque que você me acordou de madrugada. Por que agora eu estou muito cansado, então estou desmarcando as gravações do meu programa de uma noite para outra. Será até uma notícia confirmando isso. Na verdade nós tivemos a informação com a nossa produção do Pânico na Band que o próprio Silvio Santos cancelou a gravação de amanhã. E nós vamos ligar dizendo que a gravação vai acontecer. Alô com quem eu falo? Está sabendo que a gravação do programa Silvio Santos foi cancelada, né? Não, não estou sabendo. Vai ter gravação, é sábado mais cedo. Seria melhor o senhor ligar para... Não, peraí, você não está me entendendo. Quando eu ligo assim direto, eu quero falar com o responsável pelo figurino. O responsável pelo figurino já foi embora, ele vai embora. Você é o que? Estagiário? Você é plantonista ou não? Seguranista. Na próxima vez que eu ligar para você, você por gentileza preste atenção e converse com seus colegas, com seu chefe aí, para saber do que se passa. Se não avisaram para você que a gravação foi cancelada, quer dizer que se eu quiser agora remarcar a gravação para amanhã, eu vou chegar aí e não vai ter o que eu preciso. Desculpa, eu vou ter que desligar, viu? Boa noite. Alô? Alô, quem fala? Transporte. Quero saber quem foi que lavou meu carro pela última vez. Eu não sei nem quem está falando, como que eu posso falar alguma coisa? Meu carro está com um problema no ar-condicionado. Alguém foi lavar meu carro aí na emissora e meu carro veio com o ar com defeito. É, mas tem que falar com o ar-condicionado, né? Não é comigo, não. Você sabe o que está falando, rapaz? Eu não sei, não. Você sabe quem paga o seu salário, você sabe, né? É a cooperativa. Quem paga para a cooperativa... Ah, eu não sei. Pode me passar o seu nome aqui? RG? 10 cent... Sua altura? É 1,39. Se eu não... Aí está sendo preconceito do outro, hein? Não tenho preconceito, não. Se eu tivesse preconceito, eu não contrataria os anões da praça e nós. Supervisão. Quem está falando? É o Silvio. Eu quero falar com o pessoal da geração. Pode transferir lá para mim, por gentileza? Só um segundinho. Tá bom, pois dá. Alô, seu Silvio? Pois dá, tudo bem? Oi, boa noite, seu Silvio. Boa noite, quem está falando? Você está lá na geração. É, eu estou na coordenação da programação. Quem está na geração agora? Na geração que o senhor fala o quê? O que está pondo no ar aí? Exatamente, porque olha, quantas vezes estão colocando a nova vinheta da emissora no ar? Tá, essa informação exata eu não tenho, posso apurar aí. Você deveria saber. O senhor tem um ramal na coordenação que o senhor liga habitualmente. Mas hoje eu não estou conseguindo falar nesse ramal. Ah, tá. Não me questione, por gentileza. Não, não estou questionando, eu só estou querendo dar credibilidade, porque tem muita gente que pode lhe ligar aqui imitando o senhor. E eu não estou acreditando, me desculpe, mas eu não estou acreditando que é o senhor. Primeiro você baixe o tom de voz para fora. Não, eu não estou falando alto, não. Você está gritando. Não, eu só estou tentando lhe fazer entender. Porque nem um funcionário fala assim comigo. Para mim isso é uma brincadeira sem graça, porque o seu Silvio, ele não é uma pessoa mal educada. Ele é uma pessoa que fala sempre com muita simpatia com os funcionários. E ele não faz esse tipo de pergunta desse jeito. Mesmo que seja ele, eu não estou acreditando. O senhor me desculpe. Se o senhor vier aqui ou ligar no ramal que o senhor habitualmente liga, eu vou procurar lhe atender e lhe ouvir da melhor maneira. Mas desse jeito, eu não estou acreditando que é o seu Silvio e eu estou com dúvida que vai responder a qualquer questão. Você está achando que é brincadeira. Deixa eu falar sério com você. Tá bom. Boa noite para você, seu Silvio. Tchau. Boa noite. Mais um que está na rua. Mais um que vamos mandar embora. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Hã? E assim, o Twins. Segurança, boa noite. Você poderia transferir, por gentileza, no jornalismo? Só um momento. Estou puxando aqui na nossa lista. Mas essa lista está no computador. Hoje está impressa, colada na sua portaria. Computador. Mas eu quero que você imprima para mim e deixe essa relação colada aí na portaria. Porque se faltar energia e tiver um problema no computador, como é que você vai saber decorar os ramais aí dos setores da emissora? Bem pensado. Transfere, por gentileza, lá no jornalismo. O Silvio liga para todos os lugares da SBT. Jornalismo. Com quem eu falo? O senhor quer falar com quem? Primeiro eu quero saber quem está falando. Não, o senhor quer falar com quem? Eu quero falar com alguém que é responsável pelo jornalismo. Não tem ninguém essa hora responsável pelo jornalismo. E você é responsável por quê? Eu cuido da chefia de reportagem, mas não pelo jornalismo. Você cuida da assessoria? Não cuido da assessoria. Só em horário comercial. O senhor pode anotar o número? Não posso. Não posso anotar o número. Eu quero falar agora com o pessoal do jornalismo. O responsável pelo jornalismo não está aqui essa hora. Eu estou tentando ajudar o senhor. Quem é o plantonista desse horário? Que vai colocar agora os VTs, as matérias do jornal da manhã. Só um minutinho. Só um minutinho. Tem que melhorar esse jornal. Que eu paro, que ela vai passar de novo essa música. Alô? Alô, com quem eu falo? Boa noite. Você faz o que aí no SBT? Trabalho no Jornal da Noite. Qual a sua profissão? Na edição. Edição. Você pode me passar o telefone celular que eu posso falar com você agora? Isso aqui que fica só entre nós. Tem que ser por celular? Eu quero um celular particular e que esse assunto não saia daqui. 7, 8, 8. Anota o meu aqui. 9, 5. Aí eu adiciono esse número então. Você pode adicionar esse número. Isso está no WhatsApp. Tá bom. Calma aí, calma aí. Eu pedi o pra você também. O Silvio no WhatsApp. Sensacional. Ô, Tatiana, você sabe que eu preciso falar em particular com você. É o Silvio que está falando. Olha só, mantendo comunicação com o Silvio. Respondeu. Pode falar. Mostra aqui. Pode falar. Tatiana, eu quero saber o seguinte. Você gosta mais de funk, ostentação ou de sertanejo diversitário? Respondeu. O que? O que ela respondeu? Sertanejo. Mas... Sensacional. Sertanejo. 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 Sertanejo Silvio. Vamos para a próxima ligação. Alô? Alô, com quem eu falo? Alô? Da onde está falando? Com quem você quer falar? Quero falar com o pessoal da geração, que eu estava falando agora com o pessoal da supervisão e eles não conseguiram me transferir, mas falaram que esse número aqui cairia na geração. Você trabalha há quanto tempo aí? Eu trabalho há 26 anos. Por que você acha que você trabalha na minha emissora há 26 anos? Eu acredito porque eu sei fazer o serviço e o pessoal do departamento confia em mim. Não é nem em mim? É... Na minha pessoa. Ah, tá bom. O seu vento foi para o break comercial e não entrou a nova vinheta da emissora. Amanhã eu vou chegar aí no teu horário e você vai cantar essa música pra mim. Você, por gentileza, veja a nova vinheta e decore a letra. Anota aí a letra. Não é loucura o que eu vou dizer. Não é loucura o que eu vou fazer. Dizer. Dizer. Ponto. A luz do sol chegou pra valer. A luz do sol chegou pra valer. Você poderia cantar agora esse pedaço da vinheta pra mim? Tô suando aqui, viu? Por que tá suando? Eu mandei trocar o ar-condicionado semana passada. Três, dois, um. Não é uma loucura o que eu vou dizer. Repete. Não é uma loucura o que eu vou dizer. A luz do sol, alguém pra valer também. Tô num balão pronto pra voar. Pronto pra voar. Prepara. Prepara. Chegou a hora. Na hora de cantar. Porque eu estou... Estou feliz. Então faz só assim, ó. Pra encerrar a ligação. Maoi. O que é que eu imito, senhor? Por gentileza. Quero ver se você... Maoi. O sol tá bom. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para Silvio Santos. E aguardem as próximas ligações de Silvio Santos para o SBT. Obrigado. Boa noite.